Eu vou comprar comida pra ele Que está secadinha Ah, coitadinho dele mamãe Eu quero comprar comida dele Eu vou lá comprar comida dele Cadê ele? Mamãe, já posso Já posso Estou indo Ir pra casa Pegar o meu filho Pra aquele vizinho Será que o velho não foi embora? Será? Demorou muito, né? Será que ele foi embora? Vamos lá procurar ele Vamos Ele não foi embora não, ele está ali Está? Está ali Que legal, que bom mamãe Ele acordou? Vem, molinha Dá pra ele, amor Tá bom Aqui Obrigado É o menor Obrigado Obrigado, João Muito obrigado Ele está agradecendo Fala de nada De nada Aperta a mão dele Piscione Seu nome? Moriba Eu vou levar esse chorão O que você está fazendo Mamãe está muito feliz Moriba você é muito lindo Menino muito bom Eu te amo muito Sabia? Não Um beijo Você está triste? Não, eu estou feliz Pelo que você fez Hehehe